Oi pessoal, tudo bem? Esse aqui é o American Drum, eu sou a Letícia Zalewski e hoje o vídeo não vai ser informativo. Hoje o vídeo vai ser, na verdade, um dos que vocês me pedem há muito tempo, que é a minha trajetória do Brasil até aqui nos Estados Unidos, então vai ser um pouquinho da minha vida pessoal. Se você não curte esse tipo de vídeo, te convido a voltar semana que vem, que vai ter um vídeo bem bacana te esperando. Mas antes, solta a vinheta! Bom, meu nome completo é Letícia Zalewski Martins, eu nasci no dia 21 de junho de 1994, há exatamente 24 anos atrás. Eu nasci no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, então sim, eu sou gaúcha e é por isso que eu tenho esse sotaque engraçado. Eu cresci numa família com um pai paulista, uma mãe gaúcha e dois irmãos menores, o Guilherme, de 18 anos, e o Davi, que hoje tem 16 anos. Bom, antes de eu nascer, minha família tinha algumas empresas, alguns negócios, e eles tinham uma vida confortável financeiramente, né? E foi só eu nascer pro negócio começar a desandar, né? Alguns aninhos depois, ali, quando eu completei 5 anos, as coisas não deram mais certo, e a situação começou a ir de mal a pior. Uma das lembranças mais fortes que eu tenho da minha infância e da minha adolescência era a da minha mãe chegando todo mês com uma profissão diferente pra nos sustentar. Quando tudo começou a dar errado, e da noite pro dia, literalmente, tiveram que recomeçar do zero, ela se virou nos 30 pra nos sustentar. Então eu lembro que ela foi artesã, padeira, manicure, mas cabeleireira, vendedora, corretora, só que ela era tão sobrecarregada que ela não conseguia focar em uma coisa só, e acabava que nada nunca dava certo. Nesse meio tempo, eu estudei no Colégio Adventista, Marechal Rondon, lá em Porto Alegre, a minha vida inteira, do prézinho até o terceiro ano. Como a minha família era cristã, grande parte dela, era importante pra eles que eu tivesse esses princípios durante a minha educação, durante a parte da escola, né? Então meu primeiro contato com os Estados Unidos foi através de um tio que eu tinha aqui na Flórida. Ele morava aqui há mais de 30 anos já, e ele ia nos visitar de vez em quando, ele e os filhos dele. E eu ficava encantada com tudo que ele falava, então eu ficava às vezes só de cantinho escutando, eu era muito pequena. E eu ficava também alucinada com tudo que ele trazia, né? Então às vezes tinha até uns lencinhos umedecidos, que hoje eu vejo que tem no Dollar Tree assim, e eu ficava, ó, porque a embalagem era em inglês, então tudo pra mim era super legal. E esse foi o primeiro contato, né? Primeira vez que eu ouvi falar na palavra dos Estados Unidos. Quando eu completei 14 anos, eu fui morar com os meus avós, ainda em Porto Alegre, era perto da casa onde eu morava. Então na verdade eu já ficava muito mais tempo nos meus avós que na minha própria casa. Mas eu e o meu pai, a gente não se batia, a gente se estranhava muito. Eu não era barraqueira ou briguenta, no sentido de levantar a voz, brigar esse tipo de coisa, mas eu sempre guardei muito as coisas. E uma coisa que eu tenho muito forte desde pequena é essa questão de injustiça. Minha mãe lembra, eu lembro que ela falava que eu queria ser juíza quando eu era menor. Às vezes os coleguinhas tiravam uma nota na prova que o professor descontou errado. E aí eu pegava a prova da pessoa, eu ia lá na diretoria, eu não tinha nada a ver com a vida da pessoa. E aí eu ia questionar pro diretor por que a professora deu aquela nota errada pro fulaninho que não tinha voz de ir lá e falar. Porque ele tinha vergonha ou porque tinha medo do professor. Então esse senso dentro de mim de injustiça é algo muito forte desde que eu era pequena. E aí o ensino médio já tava chegando no final, né? Todas as minhas amigas já tinham aquele plano, uma queria ser médica, a outra queria ser engenheira. E eu ainda me sentia um peixe fora d'água. A única coisa que eu sabia era que eu queria vir pros Estados Unidos. Isso já tava decidido. Eu não sabia como e nem quando, mas eu sabia que a minha vida seria formada aqui. Sabendo desse meu sonho de vir morar nos Estados Unidos, eu lembro que o mais próximo que eu conseguia chegar daqui era o inglês, né? Então foi quando eu comecei a realmente me aprofundar no inglês por mim. Eu não tinha grana pra ficar pagando o curso. Uma das coisas que me ajudou muito foi começar a traduzir música. Eu traduzia muita música, eu imprimia as músicas do Bagalume, que eu gostava. E aí eu traduzia. Eu lembro que eu pegava também a tabela de verbos, verbos irregulares, passado o presente. E aí eu botava a tradução em uma outra folha. Daí eu cortava e fazia tipo um joguinho de memória, sabe? Então eu pegava um verbo, daí eu tinha que abrir nos outros papéis até achar a tradição. E eu ia fazendo assim. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito escrevendo e lendo. Então pra mim essa foi sempre a melhor forma. Filme, seriado, aplicativo Duolingo. Eu não lembro quando, que ano surgiu o Duolingo, mas eu usei muito e me ajudou muito. Não sabendo o que eu queria fazer na faculdade, pra onde que eu fui, pra onde a maioria vai, né? Lá vou eu pro cursinho. Pra mim era difícil eu concentrar no cursinho porque eu não tinha um objetivo. Eu não tinha assim, uma profissão, um curso que estivesse me motivando a baixar a cabeça e estudar e correr atrás. Eu só sabia que eu queria vir pra cá. Era tudo que eu sabia. Eu não só não tinha motivação pra continuar no cursinho, como eu tava numa fase muito delicada na minha vida, quando se tratava da vida espiritual. Eu cresci numa família cristã, mas com todos os problemas que eu passei na infância e na adolescência, comecei a desenvolver muita dificuldade em questão de perdoar. Eu lembro que eu ficava muito revoltada de ver tudo que tava acontecendo. E eu ficava perguntando pra Deus assim, Deus, eu não pedi pra nascer. O que que eu tô fazendo aqui? Muita bebida, muita festa, muito namorado. Tentando esquecer os problemas, tentando me levando a vida, indo naquela vibe assim de deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí fui assim, uns 3, 4 anos. Não precisa nem falar, né, que tudo sempre dava errado, que eu nunca era feliz de verdade. Mas ao mesmo tempo eu tava tão indignada com Deus, que eu não queria assim, uma segunda chance, não queria nada com nada. Eu queria elevar minha vida, eu governo tudo e vambora. Mas, graças a Deus, surgiu a oportunidade de eu ir num acampamento de carnaval no Palavra da Vida. E a convite de uma amiga minha, eu lembro que era pra ir pra praia, eu ia pro planeta Atlântida pela segunda vez. Olha que maravilha. E aí, deu tudo errado e fui parar no acampamento. Eu confesso pra vocês hoje, que quando eu fui pro acampamento, eu fui com o intuito de zoar. Eu cheguei aqui pra fazer baderna mesmo. E aí, durante aqueles dias no acampamento, Deus falou muito comigo, de uma forma assim que eu fiquei impressionada. Eu posso falar um dia sobre isso em outro vídeo, porque senão eu vou levar todo o vídeo pra contar meu testemunho. E lá eu ouvi falar num programa chamado Geração 360, onde eu morava durante um ano lá no acampamento, né, fazendo tipo um seminário. Eu falei, quer saber? É isso que eu vou fazer, sabe? Tudo tem um propósito, não é tudo que eu tô aqui. E aí eu separei esse um ano da minha vida pra passar no Palavra da Vida. E naquele ano foi quando a Letícia, lá de quando eu tinha 8, 9 anos, começou a voltar. Os meus princípios, a minha fé em Deus e reconhecer que eu tava totalmente errada e que eu precisava mudar muita coisa na minha vida. Nesse acampamento, foi quando eu tive o contato com um grupo de gringos que estavam vindo aqui dos Estados Unidos. Eles moravam em Kansas. E eles foram pra lá um tempo pra fazer um voluntariado. E aí, nossa, foi assim um céu pra mim, poder praticar aquele inglês maravilhoso, né. Pensa, hoje eu fico pensando quanta besteira eu não devo ter dito pra eles, né. Eles foram muito pacientes comigo. Foi quando eu falei, não, não vai demorar muito pra eu ir. E uma das coisas que me ajudou muito, muito, que eu sempre falo pro pessoal também, é que eu não era apegada à família. Porque um dos grandes desafios que a gente tem quando chega aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país que tu for emigrar, é a saudade. Porque dependendo do visto que tu venha, ou dependendo, enfim, da maneira que tu venha, tu não vai conseguir ver que os familiares estão cedo. Bom, alguns meses depois de terminar o Palavra da Vida, o seminário, eu conheci o meu ex-marido. Que na época era namorado, né, mas peraí que vocês já vão entender que eu vou chegar lá. Logo que a gente se conheceu, eu compartilhei com ele esses meus pensamentos, esses meus planos de vir pra cá. E ele tinha o sonho, o planejamento de ir pra Austrália, só que ele não tinha nenhum contato. Então os dois tinham a ideia de sair do Brasil, mas eu tinha os meus tios aqui, que a princípio poderiam nos dar um suporte de início. Mesmo ele tendo aquele sonho de sair do Brasil, ele tinha bastante receio e era bem resistente. Então não foi assim tão fácil, e essa parte eu compartilho porque eu sei que tem muitas mulheres que me assistem, que falam isso, lê, não sei como é que eu convenço meu marido, meu namorado, a vir pra cá. Gente, não foi assim, sentamos e decidimos. Demorou muito, envolveu, assim, muito trabalho, tá? Então depois de bastante conversa, a gente sentou e decidiu que iria vir pros Estados Unidos. Conversamos com esse meu tio, esse meu tio falou que poderia nos dar um suporte inicial. E foi isso que nos motivou a vir pra Flórida, né, porque era o único contato que nós tínhamos aqui no sul da Flórida. Então esse é o único motivo pelo qual nós viemos pra cá. E sim, eu sei que tem vários de vocês já se perguntando, mas com quantos anos tu casou se tu só tá em 24? Bom, eu falei a minha vida inteira que eu nunca faria o mesmo que a minha mãe, que casou com 20, porque ela era muito nova. E aí o que eu falava? E fiz? Pois então, casei com 20 anos. Então hoje eu tenho 24 anos e quando me casei eu tinha 20. E nessa época eu ganhei uma bolsa pra estudar na UniHitter, que é uma faculdade lá em Porto Alegre, Relações Internacionais. Eu falei, quem sabe? Essa daí não é uma última tirada, né, não gosto do curso e realmente desenvolvo minha profissão por aqui. Mas na verdade isso só me ajudou ainda mais pra perceber que o meu lugar não era lá. Mas o legal foi que eu consegui também trabalhar na faculdade. E aí lá eu consegui juntar a grana pra pagar passagem, documentação, em tudo que envolve vir pros Estados Unidos, porque não é um processo caro. Além disso, eu comecei a fazer alfajor. Então eu vendi os alfajores na faculdade, na família, pra eventos, casamento, ixi, vendi muito e era muito gostoso de fazer e principalmente de comer. E a gente vendeu tudo que a gente tinha no apartamento, né, o apartamento não, mas as coisas que estavam dentro do apartamento, vendemos tudo e viemos. Nós chegamos aqui no ano de 2015, dia 10 de dezembro de 2015, no aeroporto de Miami, na Floyd. Mas a gente ficou na casa do meu tio nas primeiras três semanas e depois disso, meu filho, olha, foi totalmente diferente do que a gente imaginava. A gente sempre fala que tem que ter um plano A, B, C, D, porque realmente é muito diferente do que vocês acham que é. Mesmo assistindo o vídeo, mesmo tentando se preparar, é só quando chega aqui e começa a viver na pele que o pessoal começa a ter uma ideia do que é realmente esse início de vida. Pra galera, é principalmente que vem sem um green card, sem uma residência, né. Em 2016, troquei meu visto pra estudante. Comecei a estudar em uma escola chamada International Preparatory School, que fica em Deerfield Beach, uma escola de inglês. Pagava R$550, R$520 por mês ou R$580 por mês. E tinha aula de segunda e quinta, das seis às dez da noite. Em 2017, mudei de escola, fui pra South Florida Bible College and Theological Seminary. Que é uma escola de inglês, mas também tem faculdade, uma escola cristã, uma faculdade cristã. Lá a mensalidade é mais ou menos a mesma coisa, então isso é bem vantajoso. E lá eu tive o convite de trabalhar com eles no setor de TI e no marketing, no marketing digital. E acabava que eu não pagava a faculdade por conta disso. Então, depois de dois anos aqui nos Estados Unidos, eu já tava com o meu inglês bem mais afiado. Porque graças a Deus eu tive a oportunidade de voluntariar com americanos. Então, foi por esse motivo que meu inglês estava realmente evoluindo. Não só pela escola de inglês, porque na escola de inglês só tinha brasileiro. Então, se tu for na escola de inglês, mas durante o teu dia e o final de semana conviver só com o brasileiro, não vai adiantar de nada. Eu já te adianto isso. E essa parte é um pouco chata e desconfortável de se falar, mas se eu pular ela, a história fica incompleta, você não vai entender nada. E também não é justo com o pessoal que acompanha desde sempre, de repente, acontecer tudo o que aconteceu. Então, a gente divorciou no início de 2018. E uma das primeiras dicas que eu posso passar pra todo mundo que quer ir pra um outro país é... Se tu está num relacionamento novo, ou se tua recém se casou e namorou pouco tempo antes... Em resumo, se tu não conhece a pessoa de verdade, por pelo menos uns 5 anos, não venha. Hoje eu entendo que o nosso relacionamento não deu certo, por muita falta de maturidade dos dois, de conseguir resolver conflitos. Uma coisa que parece tão simples, mas que causou realmente um terno. E, sem sombra de dúvida, foi uma coisa que puxou meu tapete, assim... Foi uma coisa que eu não esperava mesmo, assim, da forma como aconteceu. Eu acho que é muito fácil pras pessoas julgarem quando elas não estão dentro das quatro paredes contigo, né? Como eu falei, a gente tem que ter um plano A e B pra tudo na vida. E, com certeza, esse não era o meu plano A. Mas a boa lição que eu tirei disso tudo foi conseguir avaliar e filtrar quem era quem na minha vida. Bom, gente, e hoje eu tô aqui. Eu ainda tenho visto de estudante, mas eu não pretendo ficar na Florida. Eu só vim pra Florida, realmente, porque eu tinha esse tio aqui. Então, se vocês querem saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscrevam aqui no canal. Me acompanhem lá no Instagram, que é onde eu passo um pouquinho mais do meu dia a dia. Muito obrigada pra ti, que ficou todo esse tempo aí acompanhando o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou me contactar lá pelo Instagram também. Eu realmente nunca tive pais que pudessem me bancar. Até hoje eu não tenho. E dia a dia eu tenho descoberto como a gente é forte quando a nossa única opção é ser forte. Então, espero que te dê uma motivação aí pra seguir atrás do teu sonho, seja ele qual for. Se eu tô aqui hoje, ainda é porque vocês com certeza conseguem alcançar o de vocês. Tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Bye! I can feel the tension, move us into the next dimension, let's just let our bodies be true.